Eu estou aqui com o presidente da UAB, doutor Valdetário Monteiro, para o nosso blog TV Direita, meu nome é Luiz Antônio, eu sou advogado. Pela primeira vez eu estou gravando com o presidente, é um prazer, presidente. Presidente, sobre o incidente que aconteceu aqui, a prisão do colega advogado, tivemos hoje aqui um ato, o que o senhor tem a declarar sobre esse fato específico? É um absurdo, a ordem dos advogados está aqui, o assunto já foi debatido no Conselho de Sérgio Nacional, nós não pudemos admitir que o advogado seja impedido e entraram fora, ainda mais com ameaça de prisão. Tivemos uma reunião com o diretor do fórum, as protestas estão sendo tomadas, mas isso não descarta a necessidade de um desagravo público ao advogado que será feito aqui no ato do fórum do advogado. É nosso papel defender prerrogativas dos advogados. As prerrogativas não são nossas, são da cidade, são da cidadania, são do Estado e da União que vem da Constituição Federal. O artigo 133 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Não só isso, ele é inviolável no exercício da sua profissão. Para que isso não aconteça mais, a ordem está presente no fórum, através do Centro de Apoio, da Comissão de Defesa e Assistência, do Conselho Seleccional, a diretoria da ordem presente para combater e não permitir que isso aconteça no futuro. Ok, conversei aqui com o presidente Valdetário e quero agradecer a sua atenção. Se você gostou, curta e compartilhe. Muito obrigado.